Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e esse é mais um vídeo de missão diária pra vocês. No vídeo de hoje eu tô gravando no Nintendo Switch, então na verdade eu tô no computador gravando pra ver se melhora um pouquinho a qualidade do áudio. E também pra ver se vocês curtem mais assim, né? Não sei gente, é um teste, é um teste. As missões de hoje eu já peguei, mas eu não fiz elas ainda e pelo que eu dei uma olhadinha elas são lá na Campina da Aurora, vamos lá ver? Mas antes não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar seu like nesse vídeo que me ajuda muito, mas me ajuda muito mesmo, tá? É sério. Agora sem mais enrolações, bora fazer as missões de hoje. Reviver essa memória espiritual na Campina da Aurora, cumprimentar um amigo com um toca aí, reviver outra memória e pegar a luz na Campina. Então é tudo lá na Campina. Aê, a Lili me ajudou. Aê, a Lili me ajudou. Primeiro os duo de velas sazonais. Meu Deus, parece meu primeiro dia jogando Sky. A Lili está aqui, vamos ver se consigo pegar ela. Consegui. Mais violinhas sazonais. Meu Deus do céu. Aqui está a última gala sazonal desse de hoje. A Lili está aqui, vamos lá. Agora a gente vai lá na Ilha do Santuário reviver a última memória. So if you want something to hold on so gonna find it first. But here I am. Cause I've been laying under palm trees waiting for the summer. Know where there's nowhere to go. Cause I am happy on this island wanna be my father. Se inscreva no canal Missão concluída Vou lá só pra vocês verem Esse espírito Missão concluída Gente, agora é só ir no lar Entregar as missões no altar Pra ganhar as velinhas de hoje Então é isso gente Essas foram as missões de hoje Espero muito que tenham gostado Me fala aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo Perdoem, eu tava muito atrapalhada jogando no Nintendo Mas eu tinha que experimentar pra ver como que seria Se vocês ainda tem até hoje as 8 horas pra participar do sorteio Lá do Passo de Aventura no meu Instagram Não esquece, participa lá se você não tem ainda Eu espero muito que tenham gostado E até o próximo vídeo